E quem diria que muitos brasileiros iriam se render e torcer pela Argentina? Milena Ciribelli, bom dia. Você é uma dessas pessoas? Olá Mariana, Edu, bom dia a todos. Então, eu estava em 1998 na França no primeiro título. Foi triste a derrota do Brasil, então eu não quero ver a França de novo campeã. Então me rendo ao talento de Messi, mas só porque o Brasil está fora da Copa. Olha, Roberto Tomé, vamos falar com ele. Ele está ao vivo no Qatar. E ele vai falar de um lugar que pode realizar esse desejo de ver a Argentina tricampeã. Isso é possível, Tomé? Boa tarde para você aí. Explica para a gente. Olha, Milena, se é possível eu não sei. Eu estou aqui no mercado suco aqui, onde todas as torcidas passam por aqui, se encontram. É uma espécie de cidade cenográfica. Essa região aqui não existia antes de 2010. Foi a partir daí, quando a FIFA indicou o Qatar como o país sede da Copa, que essa região aí ganhou esta cara, vamos dizer assim. E para realizar desejos, Milena, aqui o pessoal vende de tudo. São produtos como este aqui, uma lâmpada mágica. Se você pudesse estar aqui, Milena, você ia poder fazer o seu pedido aí, Argentina ou França, de repente. Tá bom, Tomé. Acho que eu ia fazer outro pedido diferente, mas tudo bem. Olha, uma casa que pertenceu a Diego Maradona virou ponto de encontro de torcedores argentinos. Churrasco, telão, bebida à beira de piscina. Os torcedores têm acompanhado os jogos no antigo lar de Maradona. Os novos donos começaram a abrir a casa ainda na fase de grupos, na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia. Imagina como será a festa por lá na final, hein? A polêmica do momento na Copa envolve o melhor jogador do mundo. Vamos saber de novo com Tomé sobre o atacante da França, Benzema. Tomé, ele volta ou não volta? Olha, Milena, essa polêmica aí vem se arrastando desde ontem, né? O Real Madrid, inclusive o clube dele na Espanha, liberou Benzema para vir aqui para o Catar. Mas o técnico da França, Didier Deschamps, não quis falar se vai reintegrar ou não o atacante. Ele não teria também um bom ambiente entre os jogadores. E sabe aquele ditado, Milena? Em time que está ganhando e tem bom ambiente, não se mexe? Pois é, eu acho que é mais ou menos por aí. O Benzema não confirmou se vai sair da Espanha e vai vir para cá. E, portanto, vai ficar essa interrogação aí por enquanto. Não se sabe, né? E na Argentina, aquele mistério também, Di Maria volta ou não volta? O técnico Lionel Scaloni só deve divulgar a escalação momentos antes do jogo, Milena. Tá legal, Tomé. Obrigada pelas informações. Eu também penso assim, gente, time que está ganhando não se mexe. Olha o nosso, que lindo. Ah, gostei. Boa. Obrigado, Mi. Valeu, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.